Olá amigos do blog Ivan de Colombo, nós estamos aqui com o Sr. Newton, Sr. Newton de Melo, apontado como sendo o salvador do povão. Para quem não sabe quem é o salvador do povão, era um blog que nós tínhamos aí o ano passado na cidade de Colombo, onde em tese ele dizia que investigava a vida das pessoas, investigava a vida principalmente dos nossos políticos. E esse blog ficou um bom tempo no ar, sem sabermos da sua identidade. E as pessoas na qual ele fazia as matérias, e muitas das vezes chegava a denegrir a imagem dessas pessoas, fazia com que várias outras pessoas levassem o título de ser o salvador do povão. Entre essas pessoas nós estamos hoje aqui com o Sr. Newton, que é a questão de uma hora mais ou menos, ele esteve ali na regional Maracanã, atendendo um pedido da justiça, e onde ele foi responder a um processo, está respondendo a um processo, de ser o salvador do povão. Já houve outros processos, na qual o Sr. Newton vai dizer para nós aqui durante a entrevista, mas a de hoje refere-se ao nosso padre da Igreja Santa Terezinha, aqui do Guaraituba, padre Luiz Fernando, hoje bispo, e quero aproveitar também para parabenizá-lo, por representar a cidade de Colombo, lá na cidade de Pemba, como bispo. Mas, infelizmente, o padre não compareceu nessa audiência. E nessa audiência, lá estavam os dois advogados do Google, os dois advogados do Facebook, os dois advogados do padre e o advogado do Sr. Newton. Infelizmente, o padre Luiz Fernando, atendendo um pedido, quem sabe, do Papa Francisco, que estará aqui no Brasil, no próximo final de semana, na Jornada Mundial da Juventude, ele não pôde comparecer. Então, o Sr. Newton, como nós estávamos dizendo, o Sr. compareceu hoje na regional Maracanã. O que houve lá, Sr. Newton? Boa tarde, amigos do blog Vende Colombo. É uma honra estar mais uma vez aqui, neste bate-papo. O que ocorreu foi o seguinte, eu fui citado como sendo dono, proprietário do blog Salvador do Povão. Inclusive, um blog que eu, como morador dessa cidade, como eleitor da cidade, era a si do leitor. Inclusive, até compartilhava as matérias que ele postava no blog. O que ocorreu foi o seguinte, eu fui citado pela Prefeitura do Municipal de Colombo, pela administração anterior, pelo presidente da Câmara do Municipal de Colombo, da administração anterior, o ex-vereador Onés Ribeiro. Eu fui citado pela secretária da Fazenda, Maria Amélia Camargo, pela secretária da administração, Maria Rita Camargo. Mas todos esses processos, em suas respectivas datas, nenhum deles, eles compareceram. O Onés não compareceu, a Maria Amélia não compareceu, a Maria Rita não compareceu, ninguém compareceu. Então, o nosso departamento jurídico conseguiu extinguir todos esses processos. Nosso departamento jurídico conseguiu provar, terante o tribunal, que eu não sou o proprietário do blog Ivan de Colombo. não queriam ser o proprietário do blog Ivan de Colombo. Ele não é o proprietário do blog Salvador do Povão. Voltamos então com a nossa entrevista ao vivo com o senhor Newton. Pedimos desculpa aos nossos telespectadores, que tivemos uma queda de energia, e como se trata de uma entrevista ao vivo, estamos sujeitos a que isso venha a ocorrer, e também não é privilégio somente nós, até mesmo as grandes emissoras também já cometeram esse erro. Mas, voltamos então à entrevista aqui com o senhor Newton de Mello, e eu gostaria que o senhor Newton explicasse para nós, qual foi a posição, o posicionamento dos advogados do Google, dos advogados do Facebook e da conciliadora, diante da ausência do padre Luiz Fernando. É o seguinte, como o padre Luiz Fernando não compareceu à audiência e ele era o autor da demanda, da reclamação, os advogados do Google pediram a extinção do processo, os advogados do Facebook pediram a extinção do processo, a minha advogada pediu a extinção do processo, e se por acaso a juíza venha a entender que devido ao padre ser nomeado bispo, e a juíza seja católica e resolva atender o pedido do advogado, a minha advogada pediu que seja retirado o meu nome da ação. Então, eu creio que, eu acredito na justiça brasileira, acredito e tenho certeza que o processo será extinto. Mas, senhor Newton, até pouco tempo eu participei também de uma audiência, onde eu fui ali na regional Maracanã, e o autor também do processo, que é o ex-prefeito, ele não compareceu. E o juiz, doutor Cássio, pediu, então, o adiamento dessa audiência. No seu caso, também, não foi solicitado por parte dos advogados do padre que fosse postergado, então, um novo prazo para que nós tivéssemos essa audiência? Olha, Ivan, o que aconteceu é o seguinte, na tua audiência, o que houve foi um erro de comunicação do cartório do juizado. Eles não comunicaram ao prefeito J. Camargo a data da audiência, foi um erro, na verdade, do cartório. Então, ele não compareceu porque ele não foi intimado, ele não foi citado. Mas, no nosso caso, foi o próprio autor da ação, o padre Luiz Fernando, que pediu a antecipação da audiência de conciliação. Então, é um caso totalmente diferente. Então, com certeza, como eu creio na justiça, tenho certeza que a ação está extinta. Você, quando diz que crê que a ação está extinta, isso por parte do padre Luiz Fernando. Mas, você vai dar seguimento a esse processo. Amigos do blog Ivan de Colombo, e nós voltamos, então, com a entrevista ao vivo com o Sr. Newton. Mais uma vez, pedimos desculpas, porque nós estamos tendo problemas aqui com queda de energia e o que está impossibilitando essa nossa entrevista ao vivo. Mas, vamos lá. Nós estamos dizendo a respeito, então, do processo do Sr. Newton. Sr. Newton, para nós encerrarmos, então, nesse último quadro, gostaria que o Sr., então, desse as suas considerações finais. E, antes disso, eu quero agradecer aos telespectadores do blog Ivan de Colombo a informação que nós temos, que nós tínhamos, nesse exato momento, mais de 100 pessoas acompanhando essa entrevista. Então, a todos vocês que estiveram linkados aqui no blog Ivan de Colombo, eu agradeço de coração. Esse é o nosso primeiro trabalho ao vivo, e é o primeiro de muitos que virão, e prometo para vocês que nós teremos uma qualidade melhor nessas transmissões. Minhas considerações finais, na semana que vem, então, nós nos reuniremos com o depoimento jurídico, vamos tomar as medidas cabíveis, e quero deixar aqui o convite para vocês, que na semana que vem, nós já estaremos em condições de divulgar o verdadeiro dono do blog Salvador do Povão. Então, eu quero agradecer ao diretor do programa, eu quero agradecer ao amigo Ivan de Colombo, por ter a oportunidade de estar aqui esclarecendo todo esse embólio jurídico, esses processos, essas calúnias, essas difamações que levantaram contra a minha pessoa. Então, eu estarei aqui à tua disposição, para quando se puder, e quiser, eu estarei aqui, pronto para vir aqui, e participar do teu programa, do blog Ivan de Colombo. É nós quem agradecemos, senhor Newton, por o senhor ter aceitado o nosso convite, e fazer esse esclarecimento para a população de Colombo, São quase 300 mil habitantes em Colombo que merecem a verdade, nada mais do que a verdade. E nós, mais uma vez, agradecemos a todos que estiveram acompanhando esse nosso bate-papo no blog, e fica o convite, então, para, na semana que vem, o senhor Newton estará aqui, novamente, nesse canal, no BIC, blog Ivan de Colombo, aonde ele irá divulgar quem é o verdadeiro dono do blog Salvador do Povão. Você sabe quem é o dono do blog Salvador do Povão? Eu não sei, o senhor Newton sabe, e na semana que vem, não perca, com exclusividade aqui no blog Ivan de Colombo, o senhor Newton irá divulgar quem é o dono do blog Salvador do Povão. A todos vocês, meu muito obrigado, e até o próximo bate-papo do blog.